Aí eu fui fazer os vídeos com ele e tal, o doido morou, aí daqui a pouco quando eu caio Dei um bala no meu dente Umas lentes de contato, você sabia que pra fazer aquilo ali tem que desgastar o dentista? Tem que desgastar, fica só uma estalaguetite né mano, de dente assim ó E aí você vira refém do dentista, porque aí você tem que ir lá, não tem jeito de montar um bagulho Um dente que é dois mil conto Por lá, deixa você ficar pobre, tô ricasso, fiz porcelana, coloquei os dentes da hora, o Whindersson Nunes Fiquei pobre, fudeu, vai pagar que jeito? É, bagulho vai quebrar Bota resina Bota resina Bota resina Mas... Bota biscuit Que que é isso? Tá zoando? Tá zoando? Os bagulho de artesonato, que é uma bosta assim Se você encosta no biscuit ele quebra assim Oito meses de biscuit, o biscuit quando ele solidifica fica digital, me dá um ódio Não é assim, fica digital né Pô, eu não sei o que é o biscuit, eu acho Ah, uma massinha que endurece É, é durepox, pô, que vocês estão falando Não, durepox, não, não Mano, para, vamos acabar isso Tá bom, tá bom, tá bom Acabou o programa Falando de imunização facial Tem esse lance também de imunização facial Que os cara que aplica Que hoje qualquer um aplica a imunização facial Mas o que é a imunização facial exatamente? Eu sei que ela deixa o seu quadrado Eu que sou médico Vai lá, vai lá, vai lá Eu vou te dar uma explicação sobre a imunização facial Doutor... A imunização facial é o o dentista Ele diz assim, porra, foda-se, tô limpando, não tá dando grana Ai ele vai fazer um curso profissional de imunização facial Aonde ele aprende a pegar uma agulha com ácido hialurônico, é um produto chamado uma doce de anulônico que já tem no nosso corpo. Ele lê o manual, cara. Não, é lógico, eu pesquisei porque a Luísa Sousa ficou com a cara de leão. Entendeu? Aí é um negócio que é uma agulha. E aí o cara vai... Aí vamos supor, tu tem um queixinho. Aí ele vai enfiar a agulha aqui. Aí vira o queixo rubro. E a fita é de simetria. Ou igual aquele rapaz... Puta que pariu, a cara vai saber quem foi. Aquele rapaz lá que... O joelho de bronze. Não, não, não. Aquele lá que traiu a namorada dele, depois voltou com a namorada, depois ele traiu de novo. Ah, qual deles? Cafu. O Saulo. Porra, ele mesmo. O Saulo trai todo mundo. Acho que a profissão do cara é essa, né? Ele bate ponto, ele bate ponto pra trair. Desculpa, hoje eu vou trair... Como é o nome da menina? Gabi... Gabi Brandt. Deixa eu ver com quem eu vou trair a Gabi Brandt hoje. Depois precisa fazer a bolsa que ele vai gastar ela. Ah, é a bolsa que vai compensar. Aquelas marcas lá que...